Cara, incluir mais questões na sua rotina vai depender muito do nível que você está e do momento que você se encontra, tá bom? A pior dificuldade dos alunos é que quando eles estão começando a estudar para concurso público, eles não sabem separar muito bem os níveis de questões. Então existem dois níveis, as questões de aprendizagem, ou de aprendizado, e as questões de avaliação. Se você está começando a estudar agora, você está no nível de aprendizagem. É você pegar as questões de prova e você fazer o que? Aprender com as questões. Ir aos comentários, marcar palavras que você não conhece para depois pesquisar, sempre prestar bastante atenção em como está sendo trabalhado, se as suas questões forem de múltipla escolha, analisar cada alternativa, saber por que errou, saber por que acertou, montar os seus resuminhos através das questões e assim por diante. Então nesse momento, nesse primeiro momento, você vai errar muito mais questões do que acertar, tá? E aí que mora o perigo, porque os alunos eles não sabem separar isso, e eles começam a se frustrar. Nossa, eu estou muito ruim, professor. Eu estou, nossa, eu fiz 50 questões e errei 49. Cara, eu estou ruim, estou péssimo, vou largar tudo. Não, porque você está começando, você está estudando, analisando as questões. Agora quando você ganhar um pouquinho mais de expertise, você saber trabalhar um pouquinho mais as questões e aprender um pouco mais a teoria, aí sim você vai começar a se avaliar. Essas questões de avaliação, pode ser por baterias, pode ser num caderno de questões, numa plataforma, numa sabatina, num simulado, aí sim a gente vai falar de desempenho. Então no segundo momento que você ganhou mais expertise, aprendeu um pouco mais da teoria, aí sim você começa a se avaliar. Nesse momento, você precisa incluir muito mais questões de prova. Por quê? Porque você precisa fazer mais ajustes, né? Pequenos ajustes, talvez uma palavra, duas palavras, faz total diferença no contexto geral das questões. Aí você começa a colocar mais questões de prova. Eduardo, quantas questões eu devo fazer por dia? Para você que está começando, 10, 15 questões, porque você deve estudar, tá bom? Se você tem um pouco mais de expertise, 30, 40, 50 questões. E vai depender também muito do seu tempo, vai depender do seu tempo, tá? Se você tem o dia todo, se você tem só duas horas, 5, 6, depende... São tantas variáveis para a gente falar, que levaria o dia todo para ficar conversando sobre esse assunto. Mas inclua mais questões na medida que você observar que você está aprendendo e evoluindo depois que você ganhar um pouco mais de expertise. Para que você possa subir um pouquinho mais do seu patamar e ter um melhor desempenho. E óbvio, trabalhar com questões mais diferentes, tá bom?